Amém! Paulo, prisoreiro de Cristo Jesus, irmão de Timóteo, ao amado Filemón, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Árquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, a parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos lá para o versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinto plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu Filho Onésimo, que gerei entre os gemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil. A ti e a mim. Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o possuísseis para sempre. Já não como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também fui, para também tu me deves até a ti mesmo. 20. Se, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Até aí. Feche os seus olhos um pouquinho, para a gente poder orar. Não vai demorar o que o Senhor tem para falar para nós, mas é bem rápido, mas é necessário que você abra o seu coração 100%. Que você abra sua mente 100% e que, realmente, se desfaça agora das preocupações, das ansiedades, das coisas que todos nós temos que fazer daqui a pouco, né? Quando nós sairmos daqui, amanhã. Eu tenho certeza que, nesses próximos minutos, se você se jogar na mão do Senhor 100%, Ele vai cuidar da sua semana. Ele vai cuidar de tudo que eu preciso, que você precisa. Amém? O Senhor vai estar cuidando, vai estar derramando uma unção de cuidado, de resolução, de solução para a nossa vida. Então, vamos orar com fé agora, e pedir para o Senhor fazer com que nós entendamos o que Ele quer dizer para nós aqui. Porque não vai ser eu que vou falar algo de mim, mas eu apenas quero ser um instrumento para falar o que Deus quer para nós todos. Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. E agora, Senhor, tira todo o cansaço, toda a fadiga, Senhor, do calor. Ah, Senhor, talvez algumas pessoas já estão cansadas de ficar aqui dentro. Algumas pessoas estão, Senhor, ansiosas. Algumas, Senhor, estão com algum tipo de dor. Eu repreendo, Senhor, qualquer incômodo agora, em nome de Jesus, que possamos aqui estar, Senhor, 100% bem na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, tira agora, Senhor, todo o incômodo, e que, Senhor, eu não diga nada de mim mesmo, mas 100% do que Tu queres para o Teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Espírito Santo, vem com o Teu fogo agora, espalhar o Teu poder, espalhar a Tua unção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Poderia eu sentar um pouquinho? Esse Filemon aqui, que nós lemos, a Epístola de Paulo a Filemon. Epístola, o que é Epístola? Uma carta, né? Uma carta. Só que, né, é uma palavra aí mais antiga, né? Epístola. Hoje em dia você não fala, vamos lá uma Epístola para você. É e-mail, né? Não é Epístola. Eu quero pensar que é uma coisa de comer, Epístola, né? Então, Epístola é uma carta. Paulo escreveu uma carta para Filemon. Filemon era da Igreja de Colossos. Uma igreja que o próprio Paulo, né, tinha lá começado esse trabalho. E Filemon veio se converter, se tornou um membro bastante ativo lá na Igreja de Colossos. Só que Paulo agora, ele estava, né, estava lá em Roma, estava preso. E ele tinha conhecido alguém, né, que era escravo, tinha sido escravo desse Filemon aqui, que se chamava Onésimo. Antes do Filemon se converter, antes do Onésimo se converter, né, o que aconteceu? O Onésimo era um escravo, um empregado do Filemon. E, pesquisando um pouquinho, você vai ver que o Onésimo tinha brigado lá com o Filemon e, supostamente, tinha roubado alguma coisa dele, tinha dado um bom prejuízo para o patrão e tinha vazado, tinha ido embora. O que aconteceu com o Onésimo? Ele foi preso. O tempo passou, o Filemon se converteu. E, de quem é com quem que o Onésimo cruzou lá na prisão? Paulo. Né, Paulo. E o que aconteceu com o Onésimo? Se converteu também. Olha só, o patrão se converteu de um lado, o Onésimo se converteu do outro lado e todo mundo convertido. Né? E só que o que acontece? Chegou o momento que o Paulo, né, ficou sabendo a situação. E o problema de Paulo, o Paulo queria salvar, né? Salvar o fugitivo, queria que ele acertasse as contas que ficaram para trás. As coisas, os problemas que ficaram para trás. Porque agora o Onésimo tinha uma vida nova, né? Ele já tinha sido punido, tinha feito um mal, estava até pagando por isso que tinha feito. Mas, ele queria que agora o patrão, que era também amigo e ovelha de Paulo, o recebesse de volta. Né? Então, Paulo, ele tomou toda a carga, toda a carga de Onésimo para escrever essa carta. Olha só, a carta está... É uma carta de Paulo para o Filemon, ele fala praticamente só disso. Ele fala, olha, o Filemon, recebe essa carta, eu quero falar para você. Né? Quero falar para você sobre o Onésimo. Olha o versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinto tentando a liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, senão que eu sou um Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo. Ele falou assim, olha, ô Filemon, é o seguinte, eu podia estar falando para você aqui, olha, eu tive o Onésimo, né? Ele deu uma mancada com você, te roubou, fez isso, fez aquilo. Eu podia simplesmente estar te falando assim, ó, recebe esse irmão aí e pronto. Entendeu? Recebe ele e pronto. Mas eu prefiro que você não faça isso por obrigação, mas você receba ele em amor. É em amor. E continua aqui, ó, versículo 10. Sim, solicito em favor do meu filho, Onésimo, que gerei entre as algemas. O que ele estava falando do Onésimo? O Onésimo estava tratando ele como um filho que ele gerou lá na prisão, entre as algemas, né? Esse cara aqui, ó, ele nasceu de novo, hoje foi falado, né? Agora pouco foi lido aí. Esse cara nasceu de novo ali na prisão, ele se converteu, ele aceitou Jesus, ele estava tendo a oportunidade de uma vida nova, né? E assim como Onésimo, presta atenção, assim como Onésimo, nós temos um Senhor, Jesus, que também toma as nossas contas. Ele também assume os nossos problemas, assume aquilo que a gente faz de errado. Ele vai e coloca a cara na nossa frente. Amém? Ele vai, ele também zela por nós, ele também espera, ele tem uma carta hoje para escrever aí, falando de você, né? Porque, sabe por quê? E assim percebemos, nós fugimos, muitas vezes, do nosso patrão, que é o nosso Senhor. Onésimo, ele errou com o patrão dele e fugiu. Ele errou e fugiu. E muitas vezes, isso acontece comigo ou com você. Eu faço um erro e vou me afastando de Deus, faço outro erro, continuo me afastando, uma situação difícil e vou me afastando do Senhor. Pela lei, Onésimo, deveria ser punido, né? Pela acusação de Satanás, não ia ter mais jeito, mas assim como Onésimo encontrou Paulo, nós encontramos Jesus. Amém? E talvez você entrou aqui hoje cheinho, assim, com a sua mente de acusação, de coisas. Talvez tem pessoa que está aqui assim, olha só, olha, eu já me converti, eu estou há um tempo com Jesus, mas parece que tem situações do meu passado que não desgrudam. Parece que eu vou ter que pagar a minha vida toda. hoje Jesus quer zerar isso. Amém? Você está carregando aí correntes, elásticos, coisas aí do passado. É claro, todos nós aqui, com certeza, fizemos coisas aqui onde deviam ser feitas e às vezes pagamos por isso. Mas, Paulo, ele estava querendo resolver a situação de Onésimo e Jesus quer resolver a sua situação hoje. Resolver a minha situação hoje. Está disposto? Amém? Paulo, ele não fez, ele não teve nenhum tipo de economia de palavras, de economia para pedir, interceder por Onésimo e Jesus também. Diante do Pai, ele vai interceder pela sua vida hoje. Ele vai me justificar, ele é seu advogado, ele é meu advogado. Amém? Ele vai fazer isso. Jesus também quer entregar uma carta na sua mãe com ela, você não vai ter medo de entrar em lugar nenhum. O Onésimo não podia voltar lá para a casa de Filemão, sabia? não podia. O que será que o Filemão ia fazer ele? Trancar ele, açoitar, e seu ladrão, seu empregado ladrão, seu estravo ladrão? Né? O que será que o Filemão ia fazer com Onésimo? Mas com aquela carta, quem que estava escrevendo na carta? Paulo. O que que o Paulo era? O líder, o pastor do chefão ali. Então ele, com isso, ele poderia voltar, com isso, com essa carta, ele poderia voltar. E Paulo escreveu essa carta pessoal a Filemão. Paulo escreveu essa carta, né? E primeiro ele elogia, primeiro ele, olha só, ele fala para o Filemão, olha só, elogia o Filemão, versículo 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado pelo teu intermédio. Paulo pegou, encheu assim, né? O coração de Filemão, para o Filemão já ficar bonzinho, né? E depois ele começou a falar do Onésimo. Porque quando o Filemão fosse ler o nome Onésimo, né? Então Paulo já estava fazendo, né? A história ali. No versículo 8, pois bem, ainda que eu sinto plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, né? Como eu já falei, ele, Paulo optou pelo amor, para que Filemão fosse tocado pelo amor. Uma solicitação ali, em nome do amor. E chamou daquele que era ladrão, aquele que era, né? Inútil de filho. No versículo 10, sim, solicita em favor do meu filho Onésimo que gerei entre as algemas. Talvez no dia a dia você tenha enfrentado aí situações, encontrado pessoas que dizem assim para você, ó, ó, você fez essa burrada, agora você vai ter que pagar e arcar com ela. Entendeu? O problema é seu. Você não é quadrado, você se vive. Alguém já ouviu isso aí? Né? Não é fácil não, né? Mas olha só, ó, você não me impõe nesse rolo não, né? Pode ser até teu pai, né? Ó, você não me impõe nesse rolo não, ó. O problema é seu. Né? Você não... Mas Paulo não fez isso. Paulo não quis saber por que que o Onésimo fez. Sabe por quê? Deus não leva em conta o nosso tempo de... Ignorância. Ignorância. E hoje o Senhor... Ah, mas não foi muito ignorância não, Senhor, foi sempre com isso mesmo. Né? Foi sempre com isso mesmo, porque eu já sabia que eu não tinha o que fazer, mas o Senhor é misericordioso, meu irmão, sabia? Nós temos um... Graças a Deus, amém? Nós temos um Deus misericordioso, que às vezes não é nem por ignorância, é por falta de vergonha mesmo, mas Deus está aí pronto para nos perdoar. Está disposto a ser limpo hoje? Eu quero. Eu quero essa carta para mim. Paulo, ele fez isso, né? Ele se dá uma carta hoje, Jesus se dá uma carta hoje e também te chama de filho. Amém? Chama de filho. Na carta, quando Paulo fala aqui, antes ele era inútil para você. Vamos continuar lendo aqui, versículo 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Ele deu uma informação, lembra do Onésimo? Ele não era um traste? Ele não era um chupim? Ele não era isso? Ele não era um inútil? Agora, o Onésimo é útil. O Onésimo é útil. Sabe o que é útil? Ó, vamos buscar. Útil, essencial, indispensável, proveitoso, importante, necessário, precioso, fundamental. Eu declaro tudo isso para a sua vida. Se um dia alguém te chamou de inútil, você é útil. Amém? Você é essencial, indispensável, proveitoso, importante, necessário, precioso, fundamental. Amém? Amém? Toma a posse aí na sua vida, disso? Olha, o diabo, às vezes, ele usa até o pai, a mãe, né? Faz isso para a criança. Ó, se ele é inútil! Não é? A criança já nasce com aquela situação de inútil. Imagina só. Se útil e todas essas coisas boas aqui, imagina inútil. Não vou nem falar. Que é a palavra feia, né? Não vou nem falar o que é o inútil aqui. Antes ele era inútil, o Filho Irmão. Agora ele é útil. Ele é agradável. Hoje o Senhor fala para Satanás, para quem quiser ouvir, você é útil. Você é precioso, você é fundamental, você é importante, você é necessário para o Senhor. Sabe? Ele fala isso para a sua vida. Sabe? Porque ele quer quebrar. Tem muita gente que hoje aqui vai ser liberta de umas correntes aí que já está carregando aí, ó. Faz tempo. Ah, porque aquela vez, quando eu era adolescente, eu fiz isso, até hoje eu carrego esse trauma. Até hoje eu pago por isso. Não. Faz alguns anos, mas isso não sai. Parece que o diabo vai me cobrar. A conta vai ser paga, meu irmão. Amém? A conta vai ser paga. A carta já está escrita aí. A conta vai ser paga. Sabe? Não importa. Versículo 12. Já está acabando. Eu estou enviando. Olha só. Eu estou. Eu estou envio. Eu já fui lendo. Eu estou enviando. Eu estou envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu estou enviando de volta a você e com ele vai o meu coração. O Onésimo está falando para o Filimó. Estou enviando o tal do Onésimo de volta para você, que era o teu escravo. E com ele está indo o meu coração. O meu coração. Você é portador do coração de Deus. Amém? Como o Onésimo, ele voltou ali portando o coração de Paulo, você está portando o coração de Deus. Está escrito na carta aqui. Agora, vamos lá para o 16. Vou dar uma corridinha. Não já como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, que quer na carne, quer no Senhor. Na linguagem de hoje diz assim, porque agora ele não é mais um escravo, porém muito mais que isso. É um querido irmão em Cristo. E ele é, de fato, muito mais querido para mim e para você, mais querido ainda, não só como pessoa, mas também como irmão no Senhor. Não é mais um escravo. É o queridinho do papai. Amém? O Onésimo aí não é mais escravo. Então você... Onésimo, faz favor de receber esse aí. Esse é o queridinho do papai. Amém? Eu detalhe isso com a sua vida, meu irmão. Quantas vezes aí o mundo, o dia a dia, te menosprezam, te zombam, te colocam para baixo. Você está aqui hoje para receber essa palavra e você levantar a sua cabeça. não importa o que as pessoas acham de você, não importa o que o fulano acha de você, nem o que a sua família acha de você, não importa nem o que você acha de você mesmo, não importa o que Jesus acha de você. E você é útil. Você é escolhido. Você é imagem e semelhança dele, ele quer que essa imagem e semelhança dele brilhe e você seja um representante de Deus aqui na Terra. Então, vamos tirar essas palavras que foram jogadas aí, esses xingamentos que você recebeu durante toda a sua vida. Vagabundo, inútil, burro! Oh, burro! Né? Ih, pai, olha a minha nota! Burro! Vai ser apagado. Você é inteligente em nome de Jesus, amém? Você, em nome de Jesus, vai ser tirado. Vai ser tirado. Tem uma pessoa, tem pessoa que até hoje está com 45 anos, 50 anos, e volta aquele eco. Burro! Você vai fazer um... Vai fazer um... Vai fazer um... Confirma, um... Pode ser admitido lá um currículo, né? Aí vem... Burro! Inútil, inútil, inútil. Incompetente, incompetente. Vai acabar esse eco aí na sua cabeça, vamos cortar esse eco aí. Amém? Hoje é dia de cortar isso, né? Sabe? E olha só, vamos continuar lá para a historinha. Versículo 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. É o seguinte, ô Filemon, se você me considera mesmo, então recebe ele como se fosse a mim mesmo. Jesus está falando aí para todas as pessoas que não estão nem aí para você. Se elas querem Jesus, elas vão ter também que receber você. Amém? Ah, é Jesus. Jesus tem que receber você também. Você é filho dele. Amém? Você fica falando aqui, mas tem que receber. Está disposto? Olha, não importa. Recebe ele. Trate ele como se estivesse, como se fosse eu. Da mesma maneira que você me trataria, trate a Onésimo. Você está entrando para entender? Quem que era o Onésimo mesmo? Um escravo que tinha feito o quê para Filemon? Roubado o Filemon. Tinha feito mal. Ele não tinha saído lá da casa de Filemon, assim, numa boa, não. Ele saiu de lá fugido. Ele saiu de lá, né, encrencado. E agora ele ia voltar de cabeça erguida. Com a vida nova. Vamos começar hoje uma vida nova? Ah, mas será que eu posso? Você pode começar uma vida nova agora. Limpa. A presença do Senhor. Eu declaro principalmente que as correntes vão ser cortadas hoje. Coisas aí que você está carregando a tempo. Vai ser cortada hoje em nome de Jesus. Sabe por quê? Olha só, versículo 19. Se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Entendeu? Ah, o Filemon podia pensar assim, Puxa, o Paulo está falando bonito, eu vou respeitar o que o Paulo está falando. Mas esse Onésimo me deu um prejú. E como que vai ficar essa coisa? Aí chega na parte da carta. O Filemon, se o Onésimo está te devendo alguma coisa, põe na minha conta. Hoje Jesus fala isso daí também. Amém? Até para Satanás, ele assume a sua conta. Não importa a acusação, não importa o que você fez, não importa o tamanho, o pecadinho, o pecadão, um monte de consequências, o Senhor assume a sua conta. Entendeu? Assume a sua conta. Não é assim, você vai pagar em 100 vezes, suaves prestações. Não, meu irmão. É zerado, quitado. Quitado. Está disposto a ir? Quitado. É só a procuração hoje. O Onésimo teve que fazer a parte dele, sabia? Ele teve que levantar a cabeça, encarar e ir lá atrás resolver as coisas dele. Mas ele tinha uma carta na mão. Hoje você vai ter problemas para você resolver, você vai resolver. Amém? Vai encarar. Vai ser homem, vai ser mulher, vai levantar a cabeça, vai encarar. Porque você tem um advogado do seu lado. Amém? Amém? Não vai ficar aí, não, eu tenho vergonha, não, você vai levantar a cabeça e vai assumir. E o Senhor vai ser com você. O Senhor vai ser com você. Versículo 19, mais uma vez, eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei para não te alegar que também tu me devas até a ti mesmo. Paulo assumia tudo. Paulo estava assumindo ali erros, o que ele devia, qualquer situação, Paulo estava assumindo no lugar de Onésimo. Eu quero que você fique de pé um pouquinho agora. Fique de pé. Vamos ficar de pé nesse momento. O Senhor não quer mais que você viva com o coração acusado. O Senhor não quer mais que você viva andando devagar porque essas correntes estão prendendo os seus pés. Amém? Amém, igreja? Feche os seus olhos. Não deixa nada tomar sua atenção. Não é precioso esse momento. Coisas aí que você fez já mesmo depois de estar com Jesus. Coisas que você fez sim por ignorância, por não saber. Ou coisas que você fez porque não teve como escapar. Não importa. Paulo não estava enumerando o que que Onésimo tinha feito, deixar de fazer. Ele estava pagando tudo. Hoje Jesus fala para você, filho, olha, não importa. Não importa o que que já passou. Não importa o que você está devendo. Não importa o que... As pessoas que você prejudicou. Não importa se você prejudicou a você mesmo. Palavras que você falou e você está preso por essas palavras. Atitudes que você teve e você se arrepende. Hoje o Senhor que está falando eu quero limpar isso tudo. Eu quero que você levante a sua cabeça. Eu quero um tempo novo para você. Se você puder fechar os olhos agora, todos, hoje é um dia de oportunidade. Hoje é um dia de você poder andar mais... começar a andar mais rápido. Tem coisas aí que estão travadas na sua vida. Travadas. Por situações que o diabo fica voltando e te acusando e te pesando. E nem... E até quando vem assim uma corde unção do Espírito Santo aí que você poderia ser renovado ou até batizado com o Espírito Santo ou até começar a ter uma relação com Deus mais forte, que o diabo vem com aquela acusação e você se sente indigno. Porque você não consegue se libertar de muitas coisas até hoje. Ah, não é... Minha situação é agora, é hoje. Foi hoje. A situação errada é hoje, é agora. Estou errado. Jesus está aí com você. Para você que está errado hoje, está cometendo o erro hoje, não importa. O Senhor te ama. Ainda nós estamos vivendo esse tempo. O tempo da misericórdia. O tempo que o Senhor está nos tratando. Logo, logo, Ele vai voltar. E aí nós não vamos ter mais oportunidade como essa. Mas ainda hoje é um dia oportuno. Ainda agora nós temos essa oportunidade de receber essa carta de alforria, essa carta de liberdade, essa carta de nos dar total liberdade e pagamento das nossas contas, das nossas dívidas. Levanta a sua mão aí. Você que é isso na sua vida? Não importa se foi desde a sua infância, na sua adolescência, ou coisas aí que te travaram, e estão te travando, e estão tentando voltar. Estão tentando dar uma libertação total aí para o seu coração, para a sua mente. A gente fala assim comigo, Jesus, lá no fundo, Jesus, nessa tarde, eu assumo essa carta de alforria, de liberdade para a minha vida. Satanás, Satanás, olhe bem, acusador da minha alma, olhe bem, Jesus Cristo, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, paga as minhas contas, as minhas dívidas, Ele justifica os meus erros. Satanás, acusador, fora! Você não tem mais direito de me acusar, de trazer o passado para me destruir. Nesse dia, eu assumo a carta de pagamento de liberdade de Jesus para a minha vida. Em nome de Jesus, nessa tarde, eu declaro eu sou útil, eu sou necessário, eu sou precioso para o meu Jesus. E não importa a opinião do mundo, não importa nada, o que Jesus quer e me vê, isso sim importa, isso sim é o que vale. E a vista da mão fora do meu caminho, fora! Em nome de Jesus, eu me levanto hoje, respirem e falem bem forte, eu me levanto hoje, em nome de Jesus Cristo, para uma nova vida. para uma nova vida, para receber o que Deus tem na minha vida. Amém! Amém! Glória a Deus, Senhor! Nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus! Nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus! Agora, para separar, vim, fala para eles, Satanás, você está perdendo o seu tempo, já está tudo certo, já está tudo certo, eu tenho um novo nome, tenho uma nova identidade, tenho uma nova oportunidade, eu só peço para você, ouvir as palavras que Jesus falou para tantas pessoas, vai e não peques mais, vai e não erres mais, tenta ter realmente uma vida nova, amém? Tenta realmente conservar, com certeza o Onésimo voltou para a casa de Filemón e não voltou a roubar, não voltou a ser inútil, mas foi um servo útil, feche os seus olhos, a gente vai terminar agora, mas antes da gente fazer a oração final, todos os olhos fechados, eu quero combinar você, que talvez entrou aqui pela primeira vez, talvez você já teve uma relação bem forte com Jesus, talvez você nunca conseguiu ter uma relação forte com Ele, uma relação verdadeira, talvez você entregou uma parte do seu coração, mas nunca conseguiu se jogar, nada,